Fala pessoal, Slack e Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Vamos hoje gravar aí uma ISO, num DVD aqui que eu tenho, de uma distribuição Linux. Qual a distribuição Linux? O Debian. A gente vai usar o software Brasero para fazer isso. Esse software é bastante conhecido aqui no mundo Linux e é muito simples de ser utilizado. Eu vou aqui já abrir ele. A gente tem alguns projetos aqui para fazer, como por exemplo, que é o projeto de áudio, a gente pode criar um DVD ou CD de música, de dados, que é documentos e etc. Projeto de vídeo, copiar um disco de um disco para o outro, ou a gravar imagem, que é o que a gente precisa para gravar essa ISO aqui do Debian. Um jeito bem simples, bem fácil. A gente também tem aqui em cima algumas opções, só que a gente não vai abordar sobre nesse vídeo. A gente vai clicar aqui em gravar imagem, vai abrir essa outra tela, que ele vai ter duas opções aqui. A primeira aqui é o meu disco, ele já está na bandeja aqui do DVD, a segunda na verdade é a opção. Ele já selecionou para o padrão esse DVD, e ele está dizendo que está vazio. E a primeira opção aqui é para selecionar essa imagem ISO. Vou clicar aqui e vou navegar até onde a minha ISO está. No caso aqui, Debian Live. Eu vou precisar dessa isso. Vou dar um abrir aqui, e já vai automaticamente botar o quanto espaço eu utilizei. Já preenchei uma barrinha de progresso. Eu vou vir em propriedades agora, para pegar uma velocidade mais baixa. Pode ser de 8x ou até 4. Quanto mais baixa, melhor. Mas eu vou botar de 4x aqui, para ficar mais tranquilo. Fechou? Eu vou... Não tem uma outra opção, tem outras opções aqui para a gente usar. Ele pode simular antes de fazer essa gravação, mas a gente já vai botar o processo para fazer. Aqui a gente tem arquivos temporários, onde ele vai armazenar os arquivos temporários. Vou dar um fechar, e vou dar um gravar aqui. Ele vai primeiro fazer o checksum aqui da imagem, e vai começar a gravar essa ISO no meu DVD. Esperar um pouquinho. E ele vai começar a gravar. Vai até começar o barulho aqui. Uma barulheira, né neném? Vamos ver aqui. Quando começar a gravar, a gente para aqui, o vídeo dá uma pausa e volta só no final do processo. Deixa eu dar um pausa aqui. Começou a gravar, tá? Velocidade estimada, a gente botou em 4X, né? Para não ter erros na gravação. Vou dar uma pausa aqui, e no final a gente retorna. Beleza, pessoal? Então está finalizando aqui a gravação do DVD, da ISO no DVD. Falta só, ele está... Não foi um processo muito demorado, foi relativamente rápido, né? O pessoal vai se perguntar, por que eu usar a DVD hoje em dia? Porque minha máquina, na hora do boot lá, ela não reconhece o pendrive, cara. Eu estou com problema nas portas USBs. Estou usando uma torrezinha de USB. Então ela não reconhece na hora do boot, né? Lá no baixo nível ela não reconhece. Então tem que ser no DVD mesmo, né? Vamos dar uma pausa para ver quando voltar. Beleza? Esse é o processo que ele vai injetar a mídia, tá? E finalizou aqui a nossa gravação do DVD. Então está pronto aqui. Agora é só utilizar o DVDzinho. E já era. Beleza, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e não esqueça cursos slackdf.com.br vários cursos de Linux lá para você dar uma olhada. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Fui!